Meu amigo, o Lula é humilhado mais uma vez. Deu até pena. Bom, pena não deu, né? Pena não deu. Mas ficou ruim. Será que o agro despertou? Será que o agro está vendo o que está acontecendo na Europa e isso começa a chegar no Brasil? Porque nesse evento do agro, aonde uma pessoa que eu não sei da onde ele tirou a loucura de convidar o Lula, o Lula se lascou. Deu muito problema. Você não tem ideia. Foi boicotado, foi um fracasso. Tudo porque uma pessoa decidiu convidar a quadrilha. Galera, meu nome é Fábio, vamos falar sobre isso. O vídeo curto e objetivo para você compartilhar com todo mundo. Porque é isso que precisamos. Precisamos desse momento. Precisamos mostrar para todo o povo brasileiro que o agro é de direita e não aceita o Lula. Mas por quê? Por que será? Vamos mostrar isso para você. Compartilha com o seu amigo. Joga no WhatsApp. Vamos direto ao assunto. Olha só isso aqui. Vamos lá. Peraí, vou voltar aqui. O presidente dessa cooperativa, Copavel, aqui de Cascavel, uma das cinco maiores da América Latina, perdeu o juízo. Literalmente perdeu o juízo. O senhor Dilvo Groli, com todo o respeito que lhe devo, com o respeito que o senhor merece, onde o senhor estava com a sua cabeça, quando o senhor resolveu convidar um bandido, o maior ladrão do mundo contemporâneo, um fascínua e sua quadrilha, para fazer parte do show rural Copavel, que haverá de acontecer nos próximos dias aqui em Cascavel. Aqui, pessoal, ele tem... Quem é que concorda com o que ele está falando? Quem é que concorda? Vai no comentário e diz eu concordo. E se você concorda, compartilhe com o seu amigo. Para entender que nem tudo está perdido. Ele tem bom senso. E agora, por que? Muitas pessoas... Porque o Lula... Vamos voltar e... Vamos entender o que ele está falando. Olha o que o Lula dizia aqui. Olha isso aqui. Era da agricultura lá em Ribeirão Preto que alguns fascistas, alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. E eu falei para o Fábio, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia enquanto os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja os mau caráter de São Paulo que não deixaram o meu ministro participar. Pera, 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 pera aí. Então ele vai na Bahia para fazer ele. Sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Você sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Aconteceu isso aqui, ó. Lula na Bahia. Ladrão! 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 Não, meu Deus! Pessoal, esse aqui foi quando o Lula foi para a Bahia, tá? Aqui o Lula fala o seguinte, ó. Não, não tem problema? Eu vou para a Bahia. Eu vou para a Bahia. Não é pequeno produtor não, ele é grande produtor. Aí o Lula chega na Bahia. Ladrão! 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 Ah, como dá vontade de ver de novo, né? Essa aqui é, vale a pena ver de novo. Então você tem o Lula, que durante as eleições falou isso aqui, daqui na campanha, nos debates. Ó, o agronegócio, sabe? Que é fascista e direitista, porque os empresários sérios... O agronegócio, sabe? Que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exportam pra Europa, pra China. Então você vê. Então ele vai chamando o pessoal do agro de fascista, de nazista, de futebolista, xingando, atacando o agro. Aí ele vai e continua atacando. Aí ele tenta fazer um evento onde ele convida o ministro dele. E quem vai no lugar dele é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi. Então ele ficou todo raivoso. E disse que não tem problema. Que não são todos os fascistas. Mas na Bahia eu vou pra dar vergonha ao Bolsonaro. Aí o Lula vai pra Bahia. Lula, como é que foi a recepção na Bahia, Lula? Fala pra gente aí. Fala aí, como é que foi a recepção? Ladrão, 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 ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. Pessoal, isso é a grande mídia, tá? É o Jornal 360 que fez esse vídeo. Então não é um blogueiro de direita, não é fora do contexto, não é que alguém pegou de Santa Catarina e colocou como se fosse Bahia. Não, não, não. Isso aqui foi na Bahia. Isso aqui foi o lugar que o Lula iria e lá seria bem recebido e Bolsonaro passaria vergonha. Bolsonaro passaria vergonha. Então o que aconteceu? Aí agora você entende porque esse camarada aqui, ele tá falando isso aqui. O presidente dessa cooperativa, Copavel aqui de Cascavel, uma das cinco maiores da América Latina, perdeu o juízo. Perdeu o juízo? Literalmente perdeu o juízo. Perdeu? O senhor Dilvo Groli, com todo o respeito que lhe devo, com o respeito que o senhor merece. Onde o senhor estava com a sua cabeça, quando o senhor resolveu convidar um bandido, o maior ladrão do mundo contemporâneo, um fascínua, e sua quadrilha, para fazer parte do show rural. E o que aconteceu? A ação, todas as ações, tem uma reação, né? E a reação foi essa aqui, ó. Ninguém quer saber do lixo, não. Deixa o lixo pra lá. Tá aí a resposta do ladrão. Olha isso. E tem mais, olha só. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui é Cascavel, Show Rural Copavel. O presidente da Copavel chamou o Lula pra vir no evento aqui, ó. Gente, tem 10 quilômetros de fila da cidade até aqui. Esse ano, não veio ninguém, ó. Tá aqui, ó. Polícia Federal não cuida de ninguém. Tá aí, ó. Só... Ninguém, ninguém. Você viu? Tudo abandonado. Porque chamou o Lula. Ninguém veio aqui, ó. Isso aqui dá milhões de pessoas. Tem ninguém, ó. Tô passando a 60 por hora aí, ó. Não tem ninguém na pista. Tudo aí, ó. Abandonado. Ninguém quer saber de Lula nesse Brasil, não, rapaz. Essa desgraça entrou lá porque alguém... Então você vê, pessoal, que toda ação tem uma reação. Isso aqui... Aí você fala assim, mas Fábio, pô, isso é ruim para o Brasil porque as pessoas estão fazendo o boicote. Eu entendo isso. Mas tem que piorar pra melhorar, pessoal. Se nós não fizermos nada, se o agro não acordar, se o agro não observar que na Europa o agro europeu está fazendo de tudo para mudar esse cenário, dessa agenda, cara, o futuro não tem futuro. Porque as pessoas às vezes pensam, ah, mas a gente está parando aqui e vai prejudicar. Sim, sim. Mas se não fizer agora, vai ser muito pior depois. Vai ser muito pior depois. Então nós precisamos resolver o problema. Então, sim, é uma vergonha. É uma vergonha. Não somente uma vergonha pelo que Lula é e representa, mas também uma vergonha pelo que Lula falou e atacou o agro. Ele atacou o agro. Essas pessoas têm que entender o Lula é um político. As pessoas podem criticá-lo, mas ele não deveria atacar o agro como ele mesmo o fez. Então eu não sei de onde esse cara tirou da cabeça de convidar o Lula para esse evento. Quer dizer, um tiro no pé. Será que o agro agora desperta? Será que o agro agora começa a ver a força que tem? Porque a grande maioria das pessoas que estão no agro são contra esse desgoverno. são contra esses ataques. E isso tem que ficar gravado. Galera, compartilha esse vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para ver se essa onda pega. Se essa onda pega no nosso Brasil. E o agro brasileiro vencer como o agro lá na França, da Alemanha, meu amigo, o Brasil voltará a ser um grande país. Deus abençoe a todos que o agro desperte de uma vez por todas. Compartilhe. O seu papel é compartilhar e fazer com que essa onda pegue no nosso Brasil. Tchau.